Terceiro distrito policial, ele fica localizado exatamente aqui na saída da cidade de Timon para a capital maranhense. Mostra aí a avenida Presidente Médici, movimentada até porque se trata de uma BR, pessoas passeando, pessoas fazendo negócios, mas aqui está preso um homem de nome Jean Lima. O Jean Lima foi autuado no artigo 157 com uma arma, ele praticou um assalto aqui na cidade de Timon, no estado do Maranhão. Jean, essa vida não é uma vida ruim não, meu filho? Dá sim, rapaz. Você começou pequeno, novo você é, você começou e ainda era um garotão? Era. E continua nela? Não, mas vou me sair, rapaz. O que falta para você sair? Vou sair. Pastor, está aí um jovem, pastor. O que é que é preciso e é necessário para esse homem sair dessa vida ruim? Entregar a vida dele a Jesus. Faça uma pequena oração para este homem. Senhor Jesus abençoa ele, toca no coração dele, meu Deus. Toca, livra ele de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Então está aí, você gostou desta oração do meu cinegrafista? Gostei, Tony Black. Vai sair. Boa, pai. Pois diga amém. Amém. Então está aí. Garotão, a gente mostra, até para servir de exemplo, não que a gente tenha o prazer de mostrar um homem tão jovem, um garotão, mas que vive nessa vida tão ruim. E nós que somos pais de famílias, nós sabemos o tanto quanto é duro para uma família ver um jovem nesta situação. A história deste homem, que diz que vai se regenerar, na lente, pastor. E estou na tela da TV, até lá. Bé. Shhh.